Eu vou lá falar com meu papai! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Por que, mamãe? Por que eu quero falar com o papai? Calma a boca, garoto! A gente tem que espionar esse lagamento do seu pai! Mas por que, mamãe? A gente veio passar férias aqui nesse resort de São Paulo? Eu acho! Filho, eu acho que ele tá traindo a mamãe! Eu não acredito que minha vida é desgraçada assim! Minha família não é tradicional brasileira, mamãe! Eu acho que não! Olha como seu pai tem essa cara de sem vergonha! Vamos ver o que ele vai fazer! Deixa eu pegar meu binóculo! Vamos ver o que ele vai fazer! Mamãe, ele tá olhando! Cuidado, cuidado! Vamos atrás dele! Mamãe, pra onde que ele vai? Parece que ele tá indo pra outro lado da ponte! Mas, meu Deus! Qual é essa perseguição, maluca? Mamãe, 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 mamãe! Calma a boca, calma a boca! Tem que me concentrar na investigação! Concentrar, meu Deus do céu! Eu tô muito triste, pessoalzinho! Esse lazarento vai me trair! Você vai ver, bebê! Calma, calma, calma! Como seu pai é o sol atrás e sem vergonha! Calma, calma! Ele não pode ver, gente! Vamos passar aqui por trás, mamãe! Vamos passar aqui por trás! Que? Olha quem tá lá na frente! Deixa eu ver! É a tia Blaze! É a Blaze! Aquela vaga! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Passa pra cá! Abaixa! Eu achei algo errado! Mas tudo bem! Deixa eu passar pra aqui! Deixa eu passar pra aqui! Por onde ele vai? Vai! Vai! Ah, mesmo eu tô atrapalhando ele! Oxi! Oxi! Mamãe! Ele se perdeu! Vamos ver o que ele tá falando! Vamos ver o que ele tá falando! Será que ele tá falando uma besteira? Vamos ouvir! Vamos ouvir! Você vai admirar a parede talvez! Esse é um tipo de código! Ai, ai! Essa parede é realmente muito linda! E eu tenho que olhar pra ela para distrair os meus olhos! E para descobrir se não tem ninguém me seguindo! Porque eu estou cheio de feromônio! O que é feromônio, mamãe? Ai, sim! O feromônio é o hormônio da atração! Ai, meu Deus do céu! Ele deve ter cheio de atração! Deixa eu pegar minha lanterna! Mamãe, mamãe! Aprende! 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 Se esconde! Mamãe! Ela chegou! Passou ele! Passou ele! Ela me esgolha! Ela tá falando em cima dele! Mamãe, eles estão fingindo as coisas! Se esconde atrás do mato! Eles estão fazendo tudo disfarçado! Vamos ver o que ele vai falar! Será que ele vai falar alguma gracinha no ouvido dela? Ai, Sonic! Eu vim aqui de um modo disfarçado atrás de você! Ah, eu também! Eu tive que meter a fuga na minha família! No meu filho e na minha mulher! Meu Deus! Ai, que parede maravilhosa! Mamãe, ela passou correndo! Eles estão conversando em código! Blaze! Toma cuidado! Blaze! Pra onde você vai, hein? Toma cuidado! Eles estão conversando em código! Eu acho que é melhor! Ela voltou! Ela voltou! Meu Deus do céu! Mamãe, mamãe, não! Não! Ai, mamãe! Não! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Mamãe, eu não sei o que a gente pode fazer! Ai, filho! A gente continua! A gente tem que continuar assim no papai! A gente tem que continuar assim no papai! A gente tem que continuar assim no papai! Que história mais triste, galera! Não, tem alguma coisa errada por aí! Eu quero ver até o final o que vai acontecer! Pra gente ver a situação do Sonic e sua família! Filho, eu tô muito chateada! Calma, mamãe! Por que seu pai traiu sua mamãe? Por que aquela mulher? Não, mamãe! Eu acho que tem alguma coisa de errado! Olha, o carro dele tá lá! A gente tem que pensar positivo! Olha, o papai tá lá, mamãe! Ai, seu pai tá lá! O que será que esse traidor tá fazendo? Vamos lá ver! Ele deve tá... Ai, meu Deus! Cuidado, mãe! Não, meu senhor amado! Ele deve tá abastecendo o carro, mãe! Pra sair de férias com a gente! De férias com eles, né? Por que ele não for mais namorar esse safado? Olha lá, mamãe! Eita preula! Ele sumiu! Apareceu o Ladybug! O Ladybug? Eu não acredito que ele tá me traindo com essa cara! Mas ele não tá lá, mamãe! Ele não tá lá! Tá sim! Ele tá ali, filho do lado! Cadê? Eu não sei nem o... Ah, você tá aí em cima! Ele tá ali, mamãe! Deixa eu ver! Tem uma perspectiva diferente! Chega perto! Vamos ver o que ele tá falando! Cuidado, filho! Ele não pode perceber que nós estamos em mim! Tá! Não é ele! Tá! Deixa eu passar por trás aqui! Eu vou ficar bem no meio dessa moitinha! Vamos analisar o que ele tá falando, mamãe! Vai! Ai, Ladybug! Oi, Sonic! Eu gostaria de provar um pouco da sua melancia! Hahaha! Eu sou frentista, meu amor! Eu não posso cortar a melancia agora! Ai, que horas você sai desse horário de expediente? Ai, meu amor! Eu saio às nove e meia da noite! Muito tarde! Ah, muito tarde! Vamos resolver isso agora de uma vez! O seu chefe nem tá olhando! Ai, meu amor! Vai descer! Mua! 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 Mamãe! Sai daí! Ai! 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 Ai do céu! Que vídeo triste! Eu não tô gostando disso! Esse é o pior vídeo que eu já gravei na minha vida! Galerinha! Deixa o like! Vai que no final é uma maldição e a nossa família não acaba! Hum! Hum! Agora a gente vai seguir o papai novamente, tia! Hum! Hum! Ai, ai! Que beleza! Olha lá! Agora que a Ladybug ralou o peito daqui eu vou poder ir pra próxima novinha que eu vou beijar! Olha aqui! Mamãe, entra no carro! A gente pode espionar ele! Entra, 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 mamãe! Ih! Ele tá fugindo por lá! Entra, mamãe! Vamos lá! Eu vou dirigir! Cadê o carro? Olha lá! Ah! Peraí! Uhuh! Agora a próxima menina que eu vou encontrar agora vai ser a mulher Hulk! Aquela maravilhosa! Meu Deus do céu! Ele tá entrando em outroonteio de miel! Ai! Me beijando a mulher Hulk, mamãe! Aqui. Ele está muito longe. Eu tenho que melhorar a minha velocidade. Nossa. Motorista? Yes. Cheguei na entrada do... Ué, aqui. A entrada do Pierre. Eu confundi os carros vermelhos, mamãe. Ótimo. Tem gente que é esperta. Tem gente que é burra pra caraca. Meu Deus, eu sou muito ruim de motorista. Aqui. Ótimo. Bom, melhor eu parar aqui porque já... Ah, aqui. Eu vou parar aqui de uma vez pra não ter mais dor de cabeça. Agora só falta eu encontrar a mulher. Ah! Alguém me atropelou. Corre, mamãe. Corre, corre, corre. Corre, se esconde aqui. Alguém estava dirigindo esse carro. Se esconde, se esconde, se esconde. Ele entrou no carro. Ele vai sentir nosso cheiro. Tem ninguém aqui dentro. Ok. Tá, agora eu tenho que encontrar a mulher Hulk debaixo daquela ponte porque é bem escondidinho da minha família. Eu adoro trair as pessoas. Corre, corre, corre. Que a gente vai chegar nele e vai ver essa babaquice. Oi, mamãe. Ele está indo lá. Ah, oi, mulher Hulk. Ainda bem que eu consegui te encontrar a tempo. Ele encontrou ela. Então o cabelo é... Adorei. Adorei o novo penteado. Meu Deus, não, 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 não. Não. Ele... Mamãe, não. Você não deve ver isso. Aham. Mamãe. Olha o que está perto. Escondido ali. É o Eggman, mamãe. Aham, peraí. O que é ele que está fazendo essa... Papai. Não, você tem... Por que você está me seguindo, bebê Sonic? Não, mamãe. Ah, eu vou correr do papai. Ele vai querer bater em mim. Não, 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 não. Volta aqui. O que é que você fez? Você acabou com tudo. A sua mãe descobriu que ela é corna. Não. Ele deve estar infectado. A hora que eu matar o Eggman, ele vai voltar ao normal. Eu adoro trair as pessoas. Pronto. Olha lá. Papai. Hã? Onde eu estou? O que aconteceu? Você adora trair as pessoas ainda. Isso, mamãe. Acaba com o Eggman. Mamãe, me meteram a porra. O que aconteceu, meu amor? Oi, filho. O que estava rolando? Eu não lembro de nada. Não. Você não lembra que beijou três garotas? O que? Não, papai. Não, desculpa, meu amor. Não era eu. Não era eu. Eu devia estar possuído pelo doutor Eggman. Ai, que droga. Nós amamos você e a família. Ficou feliz. Ah, Hulk. Você viu aquele soco de direita que eu dei naquele vacilão? Ele caiu no chão durinho e quebrou três dentes. Aquele soco foi bonito. Muito melhor que um soco de esquerda. E você estava assim, oh, e eu caí do prédio. Graças a Deus que você usou a minha. Você viu a minha frase de efeito? Você viu a minha frase de efeito? Qual foi? Eu falei assim. Você, seu vilão maldito, eu vou te dar um Dorito. Toma. Você é muito bom no que faz, aranha. Pô, eu vou querer um sanduíche de 35 centímetros. Olha, Homem-Aranha, essa dancinha me lembrou o Chihook. Ela é uma mulher muito bonita e ela me namora. Sim, é Chihook. É, Chihook. Pera aí. Não tá ali. Duende verde. Duende verde. Duende verde. Olha só. Olha, Homem-Aranha. Quando for assim, você fala, aqui, para de falar palavrão, seu vagalume. Aqui, para de falar. Olha, Homem-Aranha, eu adoro a sua amizade. Você é meu melhor amigo. Ih, qual foi, Huck? Tá me estranhando, mané? Não pode ter uma amizade entre amigos? Sou macho, pô. Tá de brincadeira? Mas tô brincando, Huck. Eu também gosto muito de você, meu grandalhão. Ih, tá bom, Homem-Aranha. Mas, ó, o bom é que você tá namorando uma mulher que você ama e eu tô namorando uma mulher que eu amo. Eu vou lá. A Chihook tá me chamando, Homem-Aranha. A Chihook? Aham. Oxe. Pera aí, eu recebi uma ligação também. Ai, meu amor. Vamos se encontrar? Ah, vamos. Tô indo, tô indo. Olha. A irmã da Chihook tá me chamando para o encontro. Ah, tive uma ideia. Esses dois marginais do Homem-Aranha e do Hulk estão achando que vão conseguir ter namoradas enquanto eu nunca beijei ninguém. Olá, tem Subway aqui? Subway. Tá fechando pra reforma, meu irmão. Ah, infelizmente não tenho Subway nem amigo. Quero ter um amigo. Eu também quero ter um amigo. Mas Deus não manda nenhum sinal. Ninguém pra ser meu amigo. Ah, que droga. Tá. Mas enfim. Já que eu não tenho amigos, eles também não podem ter. Então eu vou causar uma briga muito escorpionária entre o Homem-Aranha e o Hulk. Ah, já cheguei na casa desses danados. Ah, legal. Cheguei na casa do Hulk e agora vou enfeitiçar a mulher dele. A mulher Hulk com esse meu cajado. Ai, tá ali, ó. Vou enfeitiçá-la pra ela se apaixonar pelo Homem-Aranha. Chimalai, Chimalai, pelo Homem-Aranha de Hulk. Apaixonei. Melhor agora eu sair parado da Lugia. Ai, ai, acordei. Nossa. Hum? Creio que isso. Do nada eu pensei no Homem-Aranha. Nossa, mas pensando bem. Eu acho que ele é tão bonito e atraente. Oh, não. Eu acho que eu vou terminar com o Hulk. Eu preciso fazer isso agora. Eu preciso ir atrás do Homem-Aranha. Eu não sei. Parece que algo aconteceu com o meu coraçãozinho. Estou plantando uma joga. Hulk, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Desliga essa música. Eu odiai. Amor, eu queria fazer um romantismo pra gente. Não, para. Cala a boca. Cala a sua boca. Eu estou terminando com você. Eu nem sei porque eu comecei a namorar você. Seu lixo. Ai, agora só falta eu encontrar o Homem-Aranha. Eu acho que ele é o homem da minha vida. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. Ai, olha só. Eu estou chegando aqui na casa dele. Olha só essa casa. Que casona. Eu já me imagino aqui morando com ele. Tendo os filhos. Uma família. Ai, ai. Olha só. Eu já estou sentindo o cheirinho dele. Abre o portão. Abre. Pera aí. Será que ele está no banheiro? Não. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Não tem ninguém. Que sorte. Pera, pera, pera. Mas eu preciso pensar. Como é que eu vou chegar e falar com ele? Ah, Dani. Se eu vou tentar do mesmo jeito. Subindo, subindo. Ai, olha só. Tem outro quarto. Tem quarto genito. Onde será que é o quarto genito? Ai, ai. Yeah. Ai. Oi, Homem-Aranha. O que você está fazendo na minha casa, maluca? Cadê o Hulk? Nossa, que casa. Hulk? Quem é Hulk? Seu namorado. Seu macho. Que casa linda. Não, não, não. Você não está sabendo? A gente já terminou há muito tempo. Terminou o quê? Terminou o quê? Nosso relacionamento. Na verdade, nunca foi um relacionamento, sabe? Você e o Hulk terminaram? Ele nunca soube me valorizar. Eu sempre fui infeliz naquela relação. Sério? Sério. É que, na verdade... E o que você tem a ver com isso? Então, é que eu estou solteira, sabe? E não é nada a ver, não, não, mas... Ai, volta aqui, volta aqui. Ai, me beija. Volta aqui, volta aqui. Ai, amiga, para. Você sabe que eu não sou dessa laia. Olha só, nossa, você fica tão fofo quando fala assim. Não, eu tenho que fingir que eu não gosto da fruta, porque senão a minha esposa me mata. Ah, você é casado? Não, não. Volta aqui, olha só. Eu vi ela te traindo. É verdade, acredita em mim. Ela te traiu. Como o Hulk? Aham, eu vi. Ele não é o seu amigo. Você pode dar uma chance para a gente, para a gente ser um casal. Olha só, vem cá. Nossa, esse foi o melhor beijo que eu já levei na minha vida. Se ela me traiu, eu não estou nem aí, está entendendo? Aham, pois é. E o Hulk que você falava que era seu amigo, ele te traiu também. Mentira. Verdade. E agora a gente pode começar um namoro em você, né? Hulk, que vermelho de vocês. Pois é, a gente está namorando agora. Tá, seu Hulk? Você é um traíra. Por que vai você ficar com a minha esposa, seu traidor? Eu não fiquei com ninguém. Eu não fiquei com ninguém, Homero. Eu vou aqui com você. Você é o meu... Ah, você não vai nem me bater depois que eu me dar aquele beijão na sua esposa? Eu vou bater em você, seu desgraçado. Toma. 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 Só eu ficar com você, olha. Eu vejo o Homem-Aranha. Eu vejo o Homem-Aranha. Eu vejo o Homem-Aranha aqui. Eu vejo a gente, vem aqui. Eu vejo a gente. A sua namorada vai ser pedista. Eu nunca vou mais ser. Eu nunca vou mais ser meu amigo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Só eu você. Falta aqui o Homem-Aranha, por favor. E não vejo a gente. O que é a última vez que eu vejo você? cara. Hulk, eu acho que alguém enfeitiçou a mulher Hulk pra ela querer me beijar. Eu já sei. Hulk, aplicaram uma injeção nela e depois nós vamos procurar quem fez isso. Vamos dizer, Hulk, sempre é a mesma coisa, Hulk? Hulk, para de injeção, Hulk. Não, vem aqui. Não adiantou. A gente vai namorar? Tá aparecendo a Anitta. Tá mais um beijinho, vem aqui. Olha só, a gente vai procurar uma cura pra esse teu problema aí. A minha cura é o seu amor, meu. Eu vi tudo. Ou melhor, eu vi tudo. Cara, eu entendi. Parece que deu certo. Vou dar um beijo. Eu acabei com a amizade daqueles safados e aquela mulher tá ali. A minha cura é o seu amor. Hulk, chegaram aqui, doente. Viu tudo o que você fez? Toma, seu vagalume. Vagalume, volta aqui, vagalume. Tira o feitiço da minha mulher. A única forma de tirar as regras pedisse a você me derrotar, seu infinito. Ah, é? Então toma. Toma. Pediu, então toma. Ha, ha, ha. Hulk, acabar com você. E você iria diretamente para o lugar onde não deve falar. Vagalume. Pronto. Acabei com você. Agora eu vou ver como... O Hulk tá. Vamos lá, amorzinho. Amorzinho. Mulher aranha. Mulher Hulk. Hã? O que aconteceu comigo? O que eu estou fazendo aqui na casa do Homem-Aranha? Quem é o seu amorzinho? Ai, meu amor. Que saudade que eu estava de você. Meu beijinho. Ai, meu beijinho. Mua. O nosso amado e príncipe Homem-Aranha tá dormindo no meio do mato, da grama. E o seu bebê tá ali fazendo alguma coisa com ele. Pera aí. Vamos analisar o que essa criaturinha vai fazer. Ele encheu a cara do Homem-Aranha de tapa e ele não acordou ainda. Pipe-Aranha. Ai, que nojo. Corre só pra... Cadê o Pipe-Aranha? Meu Deus do céu. Ele está pegando a cidade, papai. Ele deve ter corrido lá pra cima do Cristo. E quer saber... Aqui. Ah, ele ali. Ele é muito rápido. Galera, o bebê tá trolando o seu pai demais. Mas pera aí. Isso é muita pirralice. Vamos seguir essa criatura. Ele pegou o helicóptero. Homem-Aranha. Segue ele. Segue ele. Sobe no... Ai, vamos... Ele não... Ele não conseguiu. Ele conseguiu, galera. Ele subiu. O bebê-aranha não viu. Pra onde que ele vai? Você vai ficar embaixo, papai. Seu otário. Olha só, meu porra. Ele acha que o pai não subiu. Mas ele subiu. Vamos ver. Vamos ver a surpresa agora com essa criatura. Ele tá bem aqui na cabecinha do Cristo pra fazer um corte de criança. Olha. O Homem-Aranha... Olha o bebê. O Homem-Aranha chegou batendo na sua criatura. Meu Deus do céu. Olha a cor... Olha a cor... Meu Deus. Ele pulou. Ai, meu Deus. Meu Deus. O Homem-Aranha também pulou. Cadê a criatura? Eu vou fugir de você, papai. Olha lá embaixo fugindo. Meu Deus. Pera aí. Parece que conseguimos avistar dois carros lá na frente. Vai rolar uma mega fuga. Ele já tá chegando ao bebê. Olha lá. O bebê chegou aos carros e o Homem-Aranha vai logo atrás pra saber por que que o bebê tá fazendo isso. Vamos ver. Ai, bebê-aranha. Ai. Eu vou te bater igual se você não deixasse like. Deixa o like no vídeo, galera. Senão o Homem-Aranha vai te pegar. Olha essa perseguição, galera. Meu Deus do céu. Ele já furou a roda do Homem-Aranha. Meu Deus. Nossa, olha essa briga de pai pra filho. Ele ganhou o Homem-Aranha. Meu Deus do céu. Meu Deus. O Homem-Aranha já perdeu ele de vista praticamente. Vamos lá. Olha a ramba, olha a ramba, olha a ramba. Uou. Uou. O Homem-Aranha também pulou. Cadê a criança? Meu Deus do céu. O Homem-Aranha não... Olha lá. Ele apareceu do nada aqui. O Homem-Aranha... Meu Deus. O bebê vai fugir. O bebê vai fugir. Não, Homem-Aranha. Ai, meu Deus. Eles ficaram presos. E o Homem-Aranha resolveu acabar com tudo isso. Não, papai. Não, papai. Agora ele acabou. E ele vai ver por que o Pestinha tá fazendo isso. Papai, eu só tava te trajando, papai. Mas aqui, você quer um presentinho? O papai quer um presente, claro, filho. Mas você vai ter... O que é isso? Vamos. O Homem-Aranha é muito bom. Sai daí. Galera, foi trollado e o bebê zarpo. Agora ele vai precisar de uma ajudinha pra se levantar daqui, né? Ai, ai. Ai. Mamãe, eu tô explodindo as panelas de novo, mamãe. Ai, meu Deus. Eu não tô explodindo nada, garoto. Pera aí. Já são meio-dia. Cadê seu pai? Ele tem que vir pra comer aqui. Ai, mãe. O que eu tô fazendo? Ai, meu Deus. Olha só, mamãe. Eu sei muito bem aonde tá o papai. Não! Olha o que você fez com essa parede, garoto. Explodiu toda. Ai, meu Deus. Não, mamãe. Você que tá fazendo feijão e a banana de pressão acabou de explodir. Ai, meu Deus do céu. Feijão da gases, garoto. Olha, desembucha. Onde que está seu pai? Você viu ele? Eu acho que feijão da gases, não. Ai, que nó. Credo, garoto. Você comeu feijão no almoço, no café da manhã. Mamãe, liga o projetor que eu quero ver o slide. Olha só. Eu vou te dizer uma coisa. O papai, ele tá lá na casa da mulher Hulk falando um monte de coisa no ouvido dela. Falando uma mentira pra tentar dar vários beijos nela. Tá aqui. Ai, meu Deus. Eu vou direto pra lá. E olha, não explode aquela bola, garoto. Porque se você explodir, vai acabar. Eu vou acabar. Ai, meu Deus. Ninguém me ouve nessa casa. Eu vou atrás do Homem-Aranha. Eu causo discórdia. Olha só. O Homem-Aranha tá caído, mas olha em cima da casa. A Mulher-Aranha já chegou ali. E peraí, tem um outro corpo ali na piscina. Meu Deus do céu. Vai dar errado. Vai dar errado. Vamos ver o que vai acontecer. Ai. Eu preciso... Eu preciso de ajuda. Amor, amor, me ajuda. Amor, eu tô te vendo. É claro, eu tava deitado olhando pro céu. O que você tá fazendo na casa que ela vai... Mas, peraí. A Mulher-Aranha tá deitada ali, amor. E eu tava deitado no outro canto. A gente não... Ah, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Não é nada a ver o que você tá pensando. Você vai... Você vai... Eu nunca mais quero olhar pra sua casa. Não. Porque o nosso filho tá prendendo esse ano. O próprio pai tem que eu ter traído a mãe. Eu acabei cair. Você vai te ajudar pro seu filho, seu vagabundo? Ai, não, não, não. Ai, garota. Não, não, não. Não é isso que você tá pensando. Eu vou te pegar. Ah, não vai nada, não vai nada. Ai, eu pisei na Chihuk. Desculpa, Chihuk. Ai, meu Deus do céu. Eu vou subir nesse helicóptero e vou dar no pé dessa maluca. Quem vai dar no pé? Ai, eu vou te pegar. Eu vou numa perseguição atrás de você. Vai nada. Ai, meu Deus do céu. Eu não fiz nada. Galera. Caraca. O Bebê-Aranha tá botando uma discórdia na própria família. Por que isso? E ele tá na frente fugindo. Ai, meu Deus do céu. Será que ela... Meu Deus, eu acho que ela ia atirar nele. Ainda bem que não, porque esse helicóptero aqui nem atira. Cadê ela? Ela tá... Ah, ela tá lá atrás. Ela é muito ruim de hélice. Porque de roda não tem. Porque o helicóptero não tem roda. E ele vai diretamente pro Maze Bank. Volta aqui, eu tenho a aranha. Ela é muito ruim. Agora, o que ele vai fazer aqui? Ai, Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Ele mal sabe pular no helicóptero. E ele pulou. Ele pulou. E pelo visto, ela também. Só que o nosso Homem-Aranha tem teias. E ele tá usando teia até chegar... Nossa, a teia dele tá meio ruim. Eu acho que ele foi sabotada. Uou, Homem-Aranha sobe no Maze Bank. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Uou, não. Eu vou te pegar, a aranha. Cadê ele? Cadê ele? Ele conseguiu subir. Agora é só ver se essa surtada vai aparecer aqui. Ai, Mulher-Aranha. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu tô com muita raiva. Nosso filho tá ali, amor. Mas peraí, calma. Amor, eu não fiz nada daquilo. Eu tava fazendo uma perseguição com essa peste. E eu acabei caindo na casa da Mulher Hulk, né? Vamos dar pra tua mãe. Papai, 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 vocês se ferraram. Papai, papai, bem feio, bem feio, bem feio. Amor, eu acho que tem alguém querendo enganar a gente. Eu também, amor. Parece que essa criança não traga, hein? Ah, não. Papai, papai, tá ali pra mamãe. Tudo que você fez com ela? Que você fez com a mulher Hulk na minha frente. Ih, rapaz. Amor, não. Ah, não, amor. É mentira dessa peste. É mentira. Eu posso te mostrar aqui, ó. No meu celular que tava gravando todo o AirTag dele. O Apple AirTag, sabe só. Tava gravando tudo, deixa eu ver. Olha lá. Ele explodiu no meu... Ele me levando pro Cristo e pulando e fugindo de mim. O problema é essa criança, então. Não, não. Não, amor. Essa mulher é louca. E agora, pra finalizar, olha o que eles vão fazer. Eles vão pular e dar um beijo junto no ar. Cara, isso vai ser épico. Vamos pular no ar aqui e dar um beijo no meio do ar. Vamos pular, amor. Eles vão se beijar. Olha só. Eles usaram o AT e estão se beijando. Meu amor, o nosso amor é eterno. Você é muito feio. Eu sou horrível. Não, 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 não. Eu não sou horrível, não, garota. Por que vocês estão indo de mim? Porque você tem uma cara redonda. Parece um... Um... Um tatuíra. É a boca, garota. Eu fiquei brava. Socorro. Caraca, mané. O... O Spoderman. Ele realmente é muito feio. Mas, galera, nada justifica o bullying que ele tava sofrendo pelas mulheres, tadinho. Ah, galera, até eu tô ficando chateado. Coitado dele. Ele não fez nada de errado pra ninguém. O que que ele fez? Por isso que eu não gosto de bullying, galera. Você não pode fazer isso. Você não pode ficar zoando os seus amigos. Não pode ficar zoando as pessoas só por alguma característica física dela, tá ligado? Pelo menos, até pode, desde que a pessoa aceite, né? Mas, a partir do momento em que isso tá ofendendo e tá deixando a pessoa depressiva e a pessoa retraída, você não pode fazer isso, tá entendendo? Eu acho que zoar alguém é super saudável, galera. Eu zoava em geral, tinha gente que me zoava também. Você pode zoar a todos que vocês quiserem, desde que seja mútuo, né? Uma relação de amigos e tals, uma coisa que não vai ferir o sentimento de outra pessoa. Então, né, galera? Então, é isso. Essa fica a mensagem de hoje pra vocês. Já vai deixando o seu joinha. E bora ver aí o sofrimento do Spiderman, tadinho. Ai, tadinho também. Aí, Spiderman! Calma, cara. Eu quero te ajudar. Volta aqui. Não, 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 não. Não vou te bater, não, cara. Eu não vou te bater. Não vai me fazer bullying, não. Socorro, bullying, não. Eu não vou fazer bullying com você, não. Eu só quero te ajudar, Spiderman. Volta aqui. Caramba, perseguição, perseguição. Galera, o Spiderman ficou com medo do Homem-Aranha, achando que ele ia fazer bullying com ele. Volta aqui, Spiderman. Não, 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 não. Não volto nada. Eu vou te salvar, cara. Relaxa, eu não quero te machucar. Volta aqui. Cara, eu não vou te machucar, cara. Eu só quero tentar te ajudar. Volta aqui, Spiderman. Não, eu não tô conseguindo. Nossa, ele tá manobrando muito de moto. Ele bateu. Como, Spiderman? Calma, Spiderman, não fica assim, cara. Levanta, calma. Eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca nele. Não, o Homem-Aranha não vai me zoar. Eu não vou te zoar, cara. Eu tô te falando. Eu só tô tentando te ajudar e você tá aí, maluco. Aqui. Levanta, cara. Obrigado, Homem-Aranha. As mulheres ficam tirando sal de mim por causa da minha voz e porque eu não sou simétrico. Ah, mas é normal, cara. Meu shape é todo bugado, ó. Nem todo mundo é simétrico, cara. Eu também, se você olhar pra mim, quero dizer... Você tem umas partes maiores que as outras? Tipo, teu peito, teu braço. Então, normalmente o meu braço direito é maior do que o esquerdo. Porque... Pelo menos isso a gente parece. Eu acho que a gente é parecido, né? É, eu uso direito pra tudo, né? Ah, entendi. Ah, é. Mas olha só. Exato. Mas olha só, Spiderman. Você não precisa ficar chateado com aquelas mulheres rindo de você, cara. Você vai arrumar meu menino aqui. Gosto de você da forma que você é. Mas eu poderia evoluir. Hã? Mas, pô, pro braço ficar maior do outro, é bom você praticar os seus exercícios diários unilateralmente. Um dia você faz os seus exercícios com um, o outro dia você faz com a outra. Tá, 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 tá. Mas olha só. Hoje eu vim aqui só pra te ajudar, Spiderman. Eu sei que é ruim ser feio. Eu também já fui feio. Então, o que você pode fazer? Eu vou tentar achar um antídoto da aparência pra você. Ah! Yes! Podia ser uma injeção também, né? Uhul! E aí, eu vou te aplicar esse antídoto. E aí, você vai ficar bonitão! Yes! Gostei, Homem-Aranha. Você pode me aplicar? Posso. Mas primeiro a gente vai ter que ir atrás desse antídoto que fica lá nos laboratórios de um menino. Vai na frente que eu vou atrás. Meu Deus do céu. Entra aqui junto comigo. Vem na garupa. Vem na garupa que é mais jogo. Galera, o Homem-Aranha agora vai deixar o Spiderman bonitão pra ele tentar conquistar as gatinhas. Será que isso vai dar certo? Fica no vídeo até o fim pra conferir, né? E já vai deixando o like. E agora, bora ver o que esses dois feiosos vão fazer. Galera, eles estão chegando aqui nos laboratórios de Humane. E, mano, é muito perigoso invadir um laboratório secreto desse. Porque eles fazem vários experimentos super loucos aqui dentro. Bora ver o que eles vão conseguir arrumar aqui. E se esse antídoto vai funcionar. aqui, só vem. Vem, Spiderman. Pera aí, eu tô... Homem-Aranha, eu tenho problema de suar muito no bumbum. E daí tá colado meu bumbum aqui. Desce aí, Spiderman. Calma, rapaz. Aqui. Seu marginal. Ah, legal. Olha, só desci. A gente chegou. Olha, olha. Cuidado, cuidado. Os cientistas estão ali. E eles estão com máscara. Então, seu Joran, a poção do antídoto da aparência tá lá dentro da caixa mestra. Caixa mestra, caixa mestra, rapaz. A gente vai ter que achar essa caixa mestra. Mas a gente tem que passar por trás deles. Vem cá, vem cá, vem cá. Sim, 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 sim. Caramba, que investigação louca. Aqui. Olha só, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eles não podem perceber a gente aqui. Eles não podem perceber a gente aqui. Abaixa, abaixa. Ai, caramba. Ai, caramba. Vai, vai. Eita. Caraca. Corre, 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 corre. Não viram, não viram, não viram, não viram, não viram. Nossa, graças a Deus, velho. Ah, nossa, conseguimos. Nossa, não entramos, galera. Foi por pouco que a gente conseguiu entrar aqui sem ninguém ver. Agora, Homem-Aranha, a gente tem que, com muita calma, encontrar esse antídoto. Sim, o antídoto deve estar aqui em algum lugar. Nessa caixa aqui? Deve ser as caixas mestra. Eu acho que a caixa mestra é essa daqui. Será que eu consigo... Ah, Homem-Aranha! O que que tá acontecendo? Ah, cadê você? Ah, meu Deus! Ah! 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 Spiderman, vem até aqui. Eu acho que a caixa mestra me levou pra um lugar diferente. Eu também, Homem-Aranha. Que lugar é esse? Deve ser aqui que está o antídoto. Olha, o líquido do antídoto. Ai, meu Deus, cuidado pra você não cair, senão você vai ficar mais bonito ainda. Sim, você que tem que cair aí dentro. Deixa eu... Não, não, não. Eu acho melhor eu não cair. Ah, é? Não, 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 não. Vai! Ah! Caraca! Será que vai dar certo e ele vai ficar bonitão? Ih, rapaz... Ah! Deu certo! Ah! Homem-Aranha! Eu virei o Homem-Aranha! Ah, mas peraí, meu, eu gosto de nua mesmo. Não tem problema, cara. A voz é o que menos importa. É só você não chegar, não falar... Ah, não! Ah, mas eu sou bonito já, não vai dar nada, não. Será? Não deu nada, não. Tá, agora a gente vai ter que tentar arrumar uma namorada pra tu pra ver se o antídoto deu certo. Yeah! Ah! Uhul! Yeah! Vambora, vamos procurar uma novinha. Será que isso vai dar certo, pessoal? Tão fácil assim? Ah, Spider-Man, tem uma mulher ali, ó! Tenta chegar nela, tenta chegar nela. Chega nela e fala assim, é... Começa a dançar nela, mas toma cuidado, porque pode brotar um cara no meio. Tá bom, tu encor... Mostra a tua dança. Ele parecia o bote do CS. Vai, 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 vai. Cuidado. Oxi, tá apontando pra ela? Será que ele tá... Ei! Galera, será que isso vai dar certo? O que ele tá fazendo? Ei, você aí! Eu te chamo pra dançar, hahaha. É isso aí, novinha! Vamos botar o copo pra mexer! Eu acabei caindo aí, ó! Eu quero saber se você quer me... Um beijo meu! Um beijo seu! A gatinha tá de bobeira aí? Hein, bebê? Ai, eu tô. Me dá um beijo. Ah, bebê, foi fácil. Com certeza. Você gostou do meu... Papai! 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 Ah, papai! Ele é lindo! Eu tô apaixonado! Não, 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 não! Eu tô apaixonado nessa garota, papai! Será que ela não tem uma filha? Hein? Mas eu tenho uma filha... Sai daqui! Sai, 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 sai! Essa música não... Parou. Eu ia ficar hipnotizado. Isso é um superpoder dela. É sério, papai? Que ela hipnotiza a gente e deixa apaixonado? Você não, porque você é muito novo, gordo. Só o papai que foi apaixonado por ela. Ah, entendi, mas ela... Papai, eu tenho 18 anos. Tô brincando. Ah, achei que você tinha envelhecido mais rápido. Não, papai, com certeza não. Papai, o que a gente vai fazer nessa... Ah, não acredito, filho. Por que você tá cansado? Comeu o X-Burger de novo? Calma, papai. Eu tô entrando na dieta dos pouquinhos aos pouquinhos. Ah, eu tô te falando, filho. Isso no futuro vai... Olha ali, papai. Os caras que roubaram o carro da Arlequina. Filho, é a minha chance. Se eu derrotar esses caras, talvez a Arlequina me dê moral. Sim, papai. Vai lá, você que é o Spider-Man. Como é que a gente vai fazer pra derrotar esses caras? Eu posso soltar um peido neles ou subir ali em cima e fazer cocô, papai. Tenta chegar ali perto deles e distraí-los, filho. Eu vou chegar por trás e vou pe... Tá bom. Olha o efeito do peido. Não, não, por aí não. Vai lá pelo outro lado. Pega o carro, vai, vai. Não, ali, ó. Ali, ó. Passa por lá e vai por trás. Aí, aí, aí. Shhh, papai. Vou soltar o peido, hein. Quer ver? Três. Começa a gastar ele. Começa a gastar ele. Coxinha! Vai, filho! Vai, 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 vai! Pula, filho! Pega o carro, filho, pega o carro! Ai, meu cotovelo! Ai, ai! Vai, filho! Yeah! Conseguimos! Essa vida é incrível, cara! Eu sou Zika! Vamos, filho! Vamos, o dedo scraping de uma e o índio! Toma, rapaziada! Yeah, papai! Agora é só encontrar aquela mão. Volta na Alequina, volta na Alequina, volta na Alequina! Tá bom, papai, onde que ela tava? Tava ali atrás, volta ali. Ali, boa, exato. Ali, ela tá ali, ó. Ui, ui, ui! Quase que eu acertei ela, papai! Deixa eu falar com ela. Fala, fala, fala que eu vou ficar de... Aqui, desce atrás. Para de dançar. Aqui. Oi, Alequina! Vamos molhar ela! Não sei se você percebeu, mas eu... Achei que ela era bonita, filha, na cara dela. Papai, parece uma palhaça! Mas agora ela tá bonita aqui, aquela hora ela tava estranha. Ô, Alequina! É... Trouxemos o seu carro, porque a gente derrotou os inimigos que roubaram ele de você. Gostou? Gostou? Tem uma plaquinha aqui. Fique com meu pai! Hã? Filho, obrigado pela ajuda. Mas eu acho que não tá adiantando. Tá, deixa eu tentar outra coisa. Pai, canta uma música pra ela. Ahn... Então, Alequina, é... Ave Maria! Nossa Senhora! Ahn! Ahn! Papai, foge! Foge, 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 foge! Foge, 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 foge! Aqui, filho, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou te achar, você tá na árvore e papai ficou com vergonha dela. Fiquei, filho. Você deu plaquinha pra ela, ela nem me deu moral, filho. Papai, acho que você tem que... Ai! Você tem que fazer alguma coisa pra impressionar ela, passar com uma moto por cima dela. Quando eu cheguei perto dela, ela fez cara de nojo. Será que eu tenho chance? Eu acho que tem, papai. Pega uma moto e tenta... É... Ih, faz ciúme com aquela tia ali, ó. Não, 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 não. Pera aí, calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Ciúme? Claro que não. Eu tenho que arrumar outra forma. Pera, eu não sei nenhum título do vídeo. Papai, o senhor vai passar de moto por cima da lequinha dançando. Com o meu filho gordo! Então vai, pega a moto. Tá, filho, a gente vai ter que achar uma moto primeiro. Tá, vamos ver se aquela tia ali tem. Vem cá, vem cá. É a Jaque, é a Jaque, é a Jaque, é a Jaque. Confia, confia. A Jaque, papai, vem cá, vem cá, confia. Boa, agora parece que eu tô enxergando diferente. Vem aqui, papai, vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha aqui, a Jaque, ela quer que a gente resolva um problema pra ela, vem cá. Jaque? A Jaque fuma, eu não gosto de gente que fuma. Olha, calma, calma, galera. Jaque, para de fumar agora. Eu já paro se você me ajudar a acabar com esse cachorro que tá latindo aqui do lado. Pode deixar comigo, Jaque. Papai, o cachorro tá enchendo o saco dela ali, papai. Tem uma arma anti-dogs. Mas a gente não pode maltratar os cachorros, né, filho? Não, papai, tem que ser só pra... Você tem aquela... Você tem aquele... Aquele jato neutralizador? Tem. Eu também. Toma. Pronto, filho. Neutralizamos ele e daqui a pouco... A Jaque correu, papai. A Jaque correu... Ué, não queria? Tu não queria, ué? Socorro. Ué, não era isso que... Toma. Tá, filho, eu derrubei a Jaque e agora eu tô aqui no beco. Será que aqui é onde ela escondia a moto? Verdade, deve ser lá no fundo do beco, papai. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vai botar, acho que duas motos aí, quer ver? Deixa eu subir essa escada aqui. O quê? Aqui. Aqui. Pessoal, vai deixando seu joinha pra esse vídeo divertido e cringe. Uou, filho! Yes! Eu vou... A gente vai na amarela, papai. Agora é só fazer a manobra em cima da legula. Uou! 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 Papai, não pode machucar ela. Papai, se eu vou machucar, você não entendeu, papai. Filha, fazer a manobra por cima dela agora. Agora ela tá dentro. Vai, levanta. Vai, você tem que... É difícil, hein, filho. É que eu sou um pouco pesado. A gente tem que trazer ela perto do lixo ou levar um lixo lá. Filha, a moto não sobe contigo na garupa. Ai, sério? Só daqui a três meses, se você estiver fazendo uma Smart Fit. Ai, droga, filho! Papai, paga os três primeiros meses pra mim. Eu digo... Ô, tu me viu? Eu tava... Eu tava todo tonto aqui, tu viu? Tu me viu, pai? Sabe aí, sabe aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Aproveita. Vou tentar... Aqui, ó. Agora você vai conseguir. Eu tô te chamando, papai. É tetra! É tetra! É tetra! Eu consegui fazer a manobra! Eu consegui fazer a manobra! Eu consegui! Eu consegui! Ah, papai, agora ela vai te beijar e eu vou espionar. Será que ela ficou impressionada? Mas deu quanto tempo a nossa jornada? Papai, deu um só. Eu acho que quase oito, papai. Rapaz, eu vou ter que empurrar ela. Eu também te amo. Olha lá a cara feia. Ó, quanto empurra. Meu Deus, nossa, parece... Agora ela voltou. A verdade é... Nossa, a cara feia é demais, papai. Mas eu consegui um beijo! Yes! Te amo, Arlequina. Prontinho, filho. Agora vamos indo. Ah, doente, devolve o meu filho! Eu não vou devolver o seu filho. Eu já peguei ele. E agora ele vai comigo para o meu escravo. E eu vou botar ele para trabalhar no meu escravo. Não! Ah, devolve o meu filho! Ai, meu Deus do céu, eu sou Homem-Aranha nesse carro super veloz. Mas o doente é muito mais rápido com aquela chimbica velha dele que explode tudo! Exatamente! E você nunca vai conseguir resgatar o bebê-aranha. Agora ele vai ser o meu filho adotado. E ele vai ver o que é bom para a tosse. Não! Sua máquina de lixo! Você está jogando lixo pela cidade! Toma! Ai! Ai, não, não, não. Quase que eu jogo ele de frente para mim, porque ele é muito forte e ele vai acabar... Toma! Eu odeio esses carros, eu odeio todo mundo. Você vai aprender, Homem-Aranha, a nunca mais mexer comigo. Não! Ah, não! Droga, 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 droga. Não, 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 não! Ah, não, não, ah! É! O carro do Homem-Aranha foi estragado, galera, e tudo arranhado. Sabe que é só? O motor nem funciona mais. O pior de tudo é se ele expl... Aconteceu o que eu mais não desejava. Ele explodiu, galera. O Homem-Aranha vai ter que achar alguma maneira de levantar forças e ir atrás do seu filho para salvar. Ai, agora eu não sei aonde o duende levou o meu filho e para onde ele está. Amor, você apareceu do nada! Ai, amor, eu vou te dar um antídoto e eu vi tudo aonde o duende levou o nosso filho. Ele levou o nosso filho lá para o açougue dele. Agora que vai ter que ir lá porque eu estou naqueles dias e eu não estou podendo lutar. Ai, meu amor, tá, mas eu não consigo nem levantar. Ah, eu sou médica, eu vou te ajudar, amor. Ai, meu Deus, o que esse bombeiro está fazendo? Ele está tirando água do... Aí, pronto, um, dois... Ah, 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 ah! Yes! Amor, eu estou forte! Ai, peraí, dorzinha aqui, dorzinha aqui, dorzinha aqui. Ih, ó, já estou me sentindo bem, meu amor, já estou me sentindo bem, hein? Só uma dorzinha aqui na lombar, mas isso é porque eu fiz stiff ontem. Vai, brinca, brinca. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Agora vai lá salvar o nosso filho e para de palhaçada, tá? Tá. Ah! Mas olha, amor, depois que eu pegar ele e que eu salvar o nosso filho, eu quero te encontrar lá em cima do mês-bank, tá bom? Sim, eu estou indo para lá, se eu estou na minha estesa, eu vou ficar te esperando para eu te dar um beijinho. Ah, ah, o quê? Ah, ela me prometeu um beijo! Eu vou salvar o meu filho logo para que tudo isso dê certo. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Ah, você me pegou, seu duende. É, não é possível. Esse lugar aqui é muito tenebroso. Por que que está cheirando a carne podre? Porque daqui a pouco você vai se transformar em uma carne podre. Assim como a de todas as vacas que eu roubei do sítio do seu pai. Não! Agora olha isso. Aqui que eu vou fazer na sua cara só para debochar. Beijinho no ombro para o recalque passar longe. Doente muito desaforado. Não, galera, ele é muito desaforado. O Homem-Aranha vai ter que dar um jeito de salvar o seu filho. E o pior de tudo é que o Homem-Aranha já trabalhou na roça e fez um contrato com o Six Nine dando dólares lá na fazenda dele. Agora eu estou com todas as forças porque a Mulher-Aranha me deu aquelas forças. E agora eu vou conseguir espionar para ver o que ele vai fazer com o... Que eu guardei meu carro na garagem. Você vai vir comigo, senão eu te mate, moleque. Anda logo. Entra aqui no meu esconderijo. Vem, moleque. Ai, meu Deus. O bebê está seguindo ele. Isso não é possível. Eu tenho que esperar o momento certo para poder catapimba na cabeça do duende. Que é? Entra na porta, hein, praga. Filho, você poderia ter ido embora. Ele está xingando meu filho e eu não gosto disso. Ih, ótimo. Pode vir. Meu Deus, meu Deus. Eu podia ter pregado a criança agora e saído correndo. Mas ele é muito cabeçudo. Os atos que eles fazem é muito difícil. Ai, ai. Aqui, pode vir. Vem andando, moleque. Está muito distante de mim. É para tu ficar mais perto. Meu Deus, seu bicho burro. Vem, 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 vem. Ele está xingando demais. Ele vai pagar porque ele está dizendo. Eu vou pegar esse taco de baseball que eu consegui lá na casa do geleioso e vou acabar com ele. Perfeito. Aqui, ó. Vou te deixar nesse lixão aqui, ó. Nessa bosta, essa... O que ele vai fazer com meu filho? Qual que é o plano com ele, será? Fica aqui dentro aqui que eu vou te dar um presentinho aqui, ó. Uma bomba, uma bomba, uma bomba, uma bomba. É isso mesmo, é isso mesmo. Para tu aprender. Eu vou te ativar a bomba. Não, tá? Quase que não, viu? Agora eu vou ralar peito e se tu se mexer direitinho, a bomba estoura. Não, eu vou ficar dormindo aqui. Ai, ai, ai. Ele ficou preso ali. Eu vou ter que dar um jeito de desarmar as bombas. Eu já sei. Eu vou tentar dar uma tacada nela. Quase que eu acertei, quase que eu acertei. Deixa o Homem-Aranha desarmar essas bombas aqui. Tá, eu já sei. Agora eu vou dar uma arma de teia aqui. Ah! Não! Ai, ai, ai. Eu fui muito bu... A bomba não afetou o meu filho, nem eu. Toma! Toma aqui, Homem-Aranha. Você não vai pegar o seu filho de volta. Agora ele é meu escravo. A briga, a briga é porque é escravo nada, seu duende. O que você queria fazer com ele? Eu vou acabar com sua raça. Ai, ele vai fugir. Eu vou perder ele no meu açougue para ele trabalhar para mim. Não! Você não vai ser um atendente de telemarketing para fazer cobranças da Caixa Federal. Não, 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 não. Eu já conheci uma garota assim. Você não vai ser dívida do fiéis. Não, eu conheci uma garota assim. Não olhei ela. Gostava de K-pop. Meu filho não vai gostar de K-pop. Você vai assistir Blackpink. Não, jamais. Quer saber, duende? Quer saber, duende? Eu vou te dar a cacetada mortal. Aqui, ó. Da Big Bad. Ah, você é foda. Ah! Não, 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 não. Eu não posso errar, filho. Você vai ficar olhando. Joga a teia nele. Toma. Não é. Toma. Toma. Eu estou indo fraco. Quer saber? Vai cá mesmo. Vem cá, vem cá. Vou jogar quadrada nele, filho. Pronto, 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 pronto. E por último, a bazuca aranháspica. Toma. Brinca com essa punhada de teia. Filho, agora a gente tem que ir lá para aquele lado do açougue. Filho, agora vamos direto para o Maze Bank e encontrar a sua mãe. Amor, eu acabei de trazer a nossa criança e eu salvei ela do duende verde. Ele era muito otário. Você está rindo dele, né, amor? Aham. Mas eu tenho um breve problema. Qual? Você está me devendo aquilo. Vira para lá, filho. Vira para lá. Vira, 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 vira. Tem que jogar essa criança ali embaixo, espera aí. Vai, querido. Amor, calma. Já sei. Vamos fazer ele mesmo pular. Ah, como? Aqui, eu vou te mostrar. Opa, ele está quase caindo. Ah, ah, ah. Vai, pula, filho. Pronto, amor. Ele não está vendo. Eu acho que esse tinha o mesmo... Vai. O que você quer? Eles meijaram em cima do prédio. Que sensacional. Agora eles estão felizes e o bebê aprendeu a soltar a teia. Beijo e tchau.